O curso de Hebraico Bíblico Devemos lembrar que o Hebraico é um idioma que pertence à família Semita e recebe esse designativo devido ao nome do filho de Noé chamado Sem e habitualmente se divide em orientais e ocidentais. Pertence a um grupo linguístico historicamente predominante no sudoeste da Ásia, na região geralmente conhecida como Oriente Próximo ou Oriente Médio. Segundo os linguistas, o alfabeto surgiu entre os séculos XVIII e XVII a.C. na região semítica norte, que envolve a Síria, a Palestina e a Finícia. Por isso se diz que a língua hebraica, surgindo cerca de aproximadamente em 1200 a.C. descende das línguas da região semítica norte. Vale ressaltar que a língua hebraica tem sido usada desde os tempos de Moisés, a era arqueológica como conhecida a Idade do Bronze e Tardios no segundo período, do ano 1400 a 1200 a.C. até o presente momento. Então essa língua é uma língua bem antiga e que precisa ser estudada, trabalhada, para que nós possamos reconhecer e ver aquilo que Deus quer para nós. A divisão das divisões das línguas semíticas. Essas línguas possuem duas grandes divisões. Como nós falamos na introdução, ela envolve a semítica oriental e a semítica ocidental. O quadro que você verá agora, nos oferecerá uma visão geral e específica das duas grandes divisões das línguas semíticas. A semítica oriental, que envolve o acádio. A semítica ocidental, que envolve dois subgrupos, que é o centretional e o meridional. O centretional e o meridional. No cententrional, eu tenho o cananeu, o moabita, o finístico, o hebraico, o garítico e o aramaico. E também no meridional, eu tenho o árabe e o etíope. Então são línguas aparentadas, são línguas parentes. São línguas que descendem de um único tronco, dentro da epigenese da própria língua. A gente percebe isso. Em segundo lugar, nós devemos considerar também a história do texto hebraico. A história do texto hebraico é dividida em quatro períodos. Quatro períodos específicos que podem ser sumarizados aqui para nós compreendermos. Primeiro, o período primitivo, que vai até o ano 400. Ou seja, começa no ano 400 a.C. Nós encontramos o manuscrito da Bíblia hebraica somente a partir do ano 400 a.C. Nesse período, havia uma tendência dos escritores, dos escribas, de preservar o texto. O simples fato de o texto da Bíblia hebraica ter sobrevivido por estes milênios de anos explica-se a preservação feita pelos escribas. É bom lembrar que os livros foram copiados à mão por gerações em papiros altamente perecíveis em impérios de animais, no clima relativamente úmido e hostil na Palestina. Ou seja, era algo que era contrário à sobrevivência do texto. E o texto sobreviveu. A sobrevivência do texto hebraico, a todas essas adversidades, ela explica-se pela preservação dos escribas que eram côncios da canonicidade. E aqui é importante, porque algumas pessoas dizem que a doutrina da canonicidade das escrituras é fruto da reforma protestante. Geralmente, quem nos acusa desta forma são os teólogos liberais que dizem que essa doutrina da canonicidade das escrituras é fruto da reforma fundamentalista, da reforma protestante e do movimento fundamentalista surgido na década de 1930. O que é mais longe da verdade, porque nós vemos que a preservação das escrituras ela nasce decorrente dessa implicação de um texto canônico, de um texto autorizado. Claro que isso mais na frente é que vai ser formado mais adiante. Mas esse era o princípio lá estabelecido. Outra coisa, além do que os escribas, no afã de desejar ensinar o conteúdo do texto hebraico, estavam constantemente fazendo correções de ortografia no próprio texto hebraico, criando um número de variantes no texto. Isso prova que o texto era transmitido com a afinidade da preservação. Ou seja, você vai comparar os manuscritos que você tem do texto hebraico e você vai ver várias variações, várias variantes. Se você adquirir, por exemplo, a Bíblia hebraica Estudo Cartensia, que tem lá o aparato crítico do Antigo Testamento, você verá o número de variantes que o texto do Antigo Testamento possui. E aí você vai perceber que essas variações implicavam na tentativa dos escribas em preservar as escrituras. Muito bem. Seguindo. E criando esse número de variantes, isso prova que eles têm uma afinidade de transmissão. O segundo período, o período da formação do cano e a padronização do texto consonantal. É bom lembrar, você aprenderá na aula sobre o alfabeto hebraico, que o alfabeto hebraico é todo formado de consoantes. Ele é consonantal. Ele é formado só de consoantes, não tem vogais. Mas aí o período da formação do texto cano e da padronização do texto consonantal vai do ano 400 a.C. até o ano 100 d.C. Então é um longo período. Este período também é marcado pela tendência da preservação do texto. Walter Bruce Waltke e O'Connor, na sua introdução à sintaxe do hebraico bíblico, eles dizem o seguinte, que nos asseguram que os escribas do ano 100 d.C. procuraram manter o texto que receberam de forma correta e, para tanto, criaram recursos que indicam a preservação do texto. Entre esses recursos, seguem três ideias aqui que são sumarizadas. Primeiro, eles criaram 15 marcas extraordinárias que condenavam as letras hebraicas, que eram consideradas como espúrias. Letras que estavam ali no alfabeto, mas que não eram do alfabeto hebraico e eles queriam tirar essas letras. Eles indicavam que não eram letras, que não conseguiam. Ou, então, simplesmente chamam a atenção para alguma característica textual peculiar. Há uma informação peculiar, eles colocam lá um sinal para indicar isso. Segundo, é que as quatro letras suspensas que podem indicar mudança escribal, intencional ou erro escribal devido à distinção defeituosa das culturais. Ou seja, eles criaram também um sistema de colocar algumas letras suspensas em cima das palavras para indicar, por exemplo, que aquela gutural, que é uma letra do alfabeto hebraico que é provocada pelo guturo, pela maneira de pronunciar na garganta, o som que sai da garganta. Muito bem. E descrevi exatamente uma ação intencional do escriba sobre o texto. Muito bem. E talvez os novos nus invertidos aparentemente marcam os versículos considerados como sendo transpostos para aquela seção. Então, havia versículos que não deveriam estar naquela seção, mas estavam lá e eles indicavam que os versículos não pertenciam àquela seção que estava sendo nomeada pela questão dos símbolos. Então, você pode conferir um pouco disso em Bruce Waltke e O'Connor em introdução à sindatura do ábreco bíblico publicada pela editora Cultura Cristã. Nesse período, foram feitas também revisões ao texto hebraico pelos escribas. E esses eram considerados como revisores autorizados do texto sagrado, que após o cativeiro babilônico alteraram os caracteres do alfabeto hebraico e foram modificados da sua forma quase que cursiva ou praticamente cursiva para o seu aspecto quadrático. Então, a língua hebraica tem um aspecto quadrático. Você pegar um texto hebraico, que você vai ver que vai ter essa questão. E essa informação, foram modificadas, e bem como as inserções também das mães de leituras, chamadas matras lecciones, que são as mães de leitura, que são letras que funcionavam como se fossem vogais. O alfabeto foi criado para funcionar como vogais na língua hebraica ou no texto hebraico, porque não se tinha vogal, como nós falamos, era um texto consonantal. Muito bem. E essas informações você pode adquirir num livro chamado Introduction to the Matransoretico Critical and the Euton of a Bright Bible. Ok? Na verdade, é o livro do Christian Davies, Christian Davies Gilsberg. Esse livro não está produzido para português, infelizmente, mas é um livro que eu recomendo você adquirir. Existe uma versão de domínio público deste livro na rede. Ele foi publicado, foi produzido em 1896 e foi republicado em 1966. É um livro que trabalha a questão da exegese do texto hebraico a partir do aparato crítico, ou seja, a análise do texto crítico do texto maçoretico. Isso é interessante, você pode adquirir esse livro e ler sem nenhum problema. É um livro que eu recomendo e acho que as editoras no Brasil deveriam traduzir esse livro para português. É um livro excelente, ajudaria muito o nosso trabalho de exegese. Também algumas alterações foram feitas por razões tanto filológicas quanto teológicas. Caracteres e expressões arcaicas foram substituídas por outras mais modernas para aquele período. Substituíram expressões que julgavam impróprias por eufemismo. Por exemplo, Adão conheceu a Eva para substituir uma expressão, talvez, na mente deles, muito vulgar. Eles substituíram isso. E até a pressuposição de preservar o terceiro mandamento expresso pelo tetragrama Iod, Vav, Re, usando recursos de introdução, usando recursos pela introdução de outros substantivos ao texto, como Elohim e Adonai, para poder pronunciar o nome, o nome sagrado, que era uma tentativa questão de não quebrar a lei de Deus nesse sentido. Muito bem. O terceiro período é o período da padronização do texto hebraico que vai do ano 100 até o ano 1000 depois de Cristo. Nesta fase, é uma direção para estabilização do texto próximo ao começo do primeiro século. Aproximadamente no primeiro século havia essa mentalidade. A mentalidade dos escrivos nesse período era a preservação, mas também da padronização. Isso por volta do ano 100. Eles queriam não apenas preservar o texto, mas padronizar o texto, ter um único texto para estudo, para pesquisa, como nós temos atualmente. Aí depois, e por fim, o texto foi fixado no tempo de Maimonides, Maimonides do século XII depois de Cristo com o escriba e depois de uma longa e árdua batalha entre as escolas rabínicas, o texto foi fixado como texto padrão, discurso natal padrão para o judaísmo e para a fé cristã como um todo posteriormente. Isso nos leva para o nosso último período, o período dos maçoretas. Eu não vou me deter sobre os maçoretas aqui porque na nossa primeira aula, que seria a aula do alfabeto hebraico, ela vai tratar na segunda lição na verdade, especificamente na segunda aula, nós vamos tratar dos sinais vocálicos e das vogais e nós vamos tratar um pouco sobre o trabalho dos maçoretas. Mas aqui eu só quero trazer para você uma breve informação. Eles são os grandes responsáveis, os maçoretas vai do ano 600 até o ano 1000 d.C. eles são os grandes responsáveis pela pontuação do texto maçoretico e criaram um sistema vocálico para a preservação da língua e a possível leitura do texto constamental. E no afã de conservar o texto, eles o cercaram colocando nas margens observações atendentes à sua forma externa. Nas margens, por exemplo, laterais, eles usaram abreviações, o que nós chamamos de maçora parvum ou maçora párrava. Se você quer ter uma informação mais sobre essa questão, você pode adquirir essa aqui é a segunda edição, mas eu tenho a terceira edição desse livro, o manual do hebraico bíblico, esse manual da bíblia hebraica, a introdução ao texto maçoretico do nosso amigo Edson Faria, Francisco, um eruditíssimo na área de manuscritologia do antitestamento e ele trabalha aqui para a gente muita coisa como decolificar o aparato crítico da bíblia hebraica, está vendo? Isso aqui é importantíssimo você adquirir, se você puder adquirir, você adquira porque é um material que vale a pena você ter na sua biblioteca. Ok? muito bem, nas margens laterais eles usaram essas abreviações a maçora parravo ou maçora parravo nas margens superior e inferior eles deram explicações mais detalhadas e contínuas sobre textos, sobre vocalizações e essas coisas todas e a gente chama isso de maçora magno que não há algum trabalho que ficou parado aí segundo Francisco Farias que é sobre a maçora magno que é bem interessante e também no fim eles colocaram algumas explicações também no fim do texto que ficou conhecida como maçora finalis eles proveram a classificação alfabética de todo material maçoretico ou seja eles puderam trazer para a estabilidade do texto hebraico pela escola de Tiberíades que é a escola que vence lá a batalha rabínica consegue se sobressair consegue estabelecer um texto confiável um texto que vale a pena ler e estudar que é o texto que é reproduzido pelo Códice Leningrado 19 da língua do texto hebraico quero concluir essa aula introdutória dizendo o seguinte que a língua hebraica transcende há milênios e ela encarna a revelação de Deus nas escrituras o processo da transmissão desde o surgimento até a sua estabilização e padronização no texto maçorético conhecido como TM revela-nos a importância fundamental de um estudo sério do hebraico bíblico para compreender a expressão da verdade de Deus para para o homem ok essa foi a nossa primeira aula espero que você tenha gostado e se você ainda não fez a sua inscrição no curso de hebraico bíblico faça a sua inscrição você só poderá agora receber um segundo vídeo uma segunda aula agora a partir do mediante o pagamento e a inscrição no curso bíblico essa aula aqui aula introdutória é uma aula bônus nós estamos dando a você querido futuro e aluno do centro de estudos presbiteriano que Deus estenda a graça e misericórdia sobre a tua vida e te aguardo aqui na nossa espaço virtual na nossa sala virtual lembre-se disso nós estamos contando com a sua presença para que você e eu possamos trabalhar para o reino de Deus que você e meus irmãos am 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 Obrigado.